Salve rapaziada, estou de volta aqui na Suíça, em Genebra Então é o seguinte rapaziada, vamos começar esse vídeo aqui pela estação de trem Porque muita gente vem para Genebra através do trem E eu vou filmando aqui o caminho que eu vou fazer até o lago Que é o ponto principal da cidade, para mim né, porque eu gosto de água Mas é o ponto mais bonito aqui da cidade O lago Le Mans, que atravessa da Suíça até a França E a gente vai batendo um papo sobre esse lugar Lembrando que esse não é um vídeo mostrando o que fazer em Genebra Porque como eu comentei, eu acabei de mudar para cá e acabei de chegar Então esse vídeo aqui são as minhas primeiras impressões E eu vou comentando o que eu pesquisei sobre a cidade A primeira coisa que eu notei aqui, andando por Genebra É que na primeira rua que eu passei, cara, eu escutei cinco idiomas Tudo bem que a primeira rua era ali na frente do trem, muita gente passando Mas eu escutei brasileiro, escutei gente de Portugal Escutei espanhol com sotaque da Espanha, sotaque latino Escutei russo, escutei inglês Ou seja, esse lugar realmente é muito internacional Não é à toa que Genebra é casa para organizações internacionais Como ONU, Cruz Vermelha Também é um dos maiores centros financeiros do mundo Muitas pessoas trazendo suas empresas para cá Porque é uma cidade que fica bem no coração da Europa Em um país com sua situação política muito estável Talvez o país mais estável do mundo Um país muito seguro Então por esses motivos Cerca de 40% da população de Genebra É formada por estrangeiros 40% é muita coisa E eu já cheguei a morar no interior da Suíça Você compara o interior da Suíça com Genebra Parece que você está em outro país, cara Tudo aqui é diferente Parece que é uma cidade grande Padrão em Suíça é uma cidade muito grande Muita gente Arquitetura bem bonita, né? Os prédios bem antigos Então eu vou fazer nesse vídeo aqui o caminho para o lago Lago Le Mans E em algum ponto aqui desse vídeo eu também vou comentar Como brasileiros Porque muita gente, principalmente lá no Instagram E faz essa pergunta diariamente Como que brasileiros podem vir morar aqui Qual é a situação Quais são as chances de um brasileiro conseguir Um vício de trabalho Qual seria a forma mais fácil de consegui-lo? Então eu quero trocar um pouquinho Uma ideia sobre isso também Você pode ver que a cidade fica Não sei se dá para ver no vídeo Mas a cidade fica ao redor do lago O Lago Le Mans Que inclusive se você pega um barco E vai naquela direção ali Você já dá de cara na França, né? Mas se liga Então lá embaixo Se você atravessa Tem a estação de trem Você teria que Que dar a volta na cidade inteira Para chegar aqui nessa prainha E é um lugar bem tranquilo E agora como é pico do verão, né? Tem bastante gente Hoje é uma segunda-feira E tem bastante gente, né? Imagine no final de semana Do outro lado aqui Tem um parque Eu vi que é um parque bem grande Aqui, atrás de mim Vou dar o zoom aqui Ali você vê árvores, né? Só que o que eu já vi aqui de longe? Ali tem mais casas Se você olha para o outro lado da cidade Ali é onde fica a estação de trem É onde fica a muvuca, né? Então para cá Pelo que eu vi Já são mais casas E casa, só casa top, né? Só mansão Lugar bem bonito Então aqui está o bendito Lago Le Mans Famoso Lago Le Mans Lago Le Mans Onde principalmente durante o verão É o ponto mais movimentado da cidade Agora vocês vão perceber aí no vídeo Esse jato de água Que é literalmente o nome Desse ponto turístico E a história desse jato de água É engraçada Inicialmente não era Para ser uma fonte de água assim Em 86 Pelo que eu li aqui Em 86 A cidade Tinha aberto Uma bomba hidráulica Para ser uma fonte de eletricidade Para as fábricas Ao redor da cidade E no final de cada dia Quando eles desligavam as máquinas Uma válvula Era usada para Aliviar a pressão Da água Nessa Nessa bomba E as pessoas gostaram tanto Que virou um símbolo da cidade Isso aqui literalmente Era só uma válvula Que era usada Para aliviar a pressão da água Nessa bomba hidráulica E hoje em dia Virou um ponto turístico aqui Porque o pessoal gostou muito disso Então o que é legal também Se você vem a Genebra Tá vendo esse barco aí Você consegue fazer passeios No Lac Le Mans Inclusive eu vou colocar aqui na tela Para vocês entenderem melhor Como fica a divisa Desse lago Entre a França E a Suíça Então como vocês estão vendo aí na tela A parte de cima Ali embaixo você vê a Genebra A parte de cima Da Suíça E a parte de baixo da França Então vocês estão vendo aí Como você pode pular a cerca Nadando se você quiser Ou então Você pega um barco desse aqui E faz um passeio Da Suíça Na França E dependendo do passeio Que você Quiser fazer aí Você vai pagar Entre 30 francos Até 50 francos Se não me engano Ih, o que que tá pegando aqui? Peguei no flagra aqui As polícia tirando foto Com o cavalo Eu achei um parque aqui Do lado dessa Cara, nem sei o que é isso aqui Parece até um museu Mas enfim Eu quero Vou sentar aqui um pouco Lá ele E trocar uma ideia com vocês Sobre Como Como um brasileiro Pode vir morar legalmente Na Suíça Com os documentos Tudo certinho É um assunto Que eu já Que eu já Conversei com vocês Em outros vídeos Mas é sempre bom Atualizar a galera Porque muita gente Continua me perguntando Principalmente lá no Instagram Mas Bom Primeiro Primeiro de tudo Eu sempre falo isso Será que eu consigo Colocar o microfone aqui Para não ficar segurando Pronto Melhor agora Espero que o áudio Esteja bom Bom Primeiro de tudo Que eu sempre falo Se você tem passaporte Europeu E você está no Brasil Trabalhando aí Ganhando um Salário mínimo Dois Salários mínimos Você é maluco Principalmente se você é jovem Não tem filho Não tem esposo ainda O esposo Porque o passaporte europeu Você consegue praticamente Trabalhar em qualquer país Aqui da Europa Tranquilamente A burocracia é muito menor Para quem tem passaporte europeu Agora para quem não tem passaporte europeu O processo é muito mais complicado O que vocês têm que entender Pensa bem A Suíça é um país com mais ou menos Oito milhões de habitantes Se a Suíça abrisse as portas Para qualquer um Vir aqui e trabalhar Imagina quantas pessoas Imagina quantos Principalmente brasileiros Porque é muito fácil Para um brasileiro Vir para cá Como turista E ficar aí E se fosse o caso Ficar por aqui Trabalhando já Então Obviamente que eles não vão facilitar Esse processo Para quem é latino Para quem é de fora Da União Europeia O que acontece Quando tem uma vaga de trabalho Aqui em uma empresa Qual é a ordem Que o governo Estipulou Para as empresas Para manter Tudo organizado Isso que você tem que entender Tem que entrar na sua cabeça E não adianta ficar chorando Porque muita gente Eu já gravei sobre isso Muita gente me xingou Simplesmente Porque eu falei A real Mandei a real E a verdade Porque Não adianta eu ficar mentindo aqui Vocês só vão perder O tempo de vocês O que que acontece Primeiro Abrir uma vaga de trabalho Primeiro Essa vaga vai Ser para os suíços Óbvio Que eles vão priorizar Quem é daqui É o que o Brasil Faz também Se você parar para pensar Só que não tem muito Muita gente Querendo ir trabalhar no Brasil É o que muitos países fazem E a Suíça faz isso também Obviamente Primeiro A primeira pessoa Da fila Para preencher essa vaga Vai ser o suíço Se não tem o suíço Aí Vai para a pessoa Da União Europeia Que aí no caso São as pessoas Que tem o passaporte europeu Por isso que eu falo Que se você tem o passaporte europeu Ou tem como conseguir Um passaporte europeu Isso é a primeira coisa Que você tem que focar O seu tempo Se ninguém com o passaporte europeu Preencheu essa vaga Aí sim eles abrem Para quem é de fora Para latinos Enfim Brasileiros Só que aí Qual é a questão Você tem que ser muito qualificado Você tem que ser muito bom No que você faz Você tem que ter um diferencial Você tem que ter O diferencial Que nem o suíço E nem a pessoa Da União Europeia Teve Para preencher essa vaga Então Qual é a diferença Da Suíça Para Portugal Para esses outros lugares Que muitos brasileiros Vão trabalhar É que aqui Você não vai conseguir Por exemplo Trabalhando em um café A diferença é que Esses trabalhos Aqui na Suíça Não vão te dar um visto Porque Você Facilmente consegue Alguém na União Europeia Para trabalhar De garçom De Enfim Nesses trabalhos Que não requerem Que a pessoa estude E tenha diploma E tal Todo mundo que mora Aqui na Suíça Vai te falar a mesma coisa A não ser que a pessoa Queira te vender sonho Que não é o que eu quero fazer aqui Última coisa que eu quero É que você perca o seu tempo Sonhando aí Que Vou para a Suíça Ilegal Bater na porta lá De um café Conseguir um visto Aqui não acontece isso Porque você imagina Se não tivesse essa ordem Para conseguir emprego Qualquer um Do Brasil Viria aqui Como turista E ficaria aí Legal Trabalhando aqui E a população Desse país aqui De 8 milhões Iria para 80 milhões Assim Do dia para a noite Porque todo mundo Quer morar na Suíça Então essa é uma forma Que eles conseguiram Manter uma ordem Para que a Suíça Continue a ser Suíça Aqui tudo é muito Organizado Dito isso Se você é brasileiro Você ainda consegue Vir morar aqui Legalmente Com os papéis Mas você vai ter que ser O cara Como eu falei Na tua profissão Se você é profissional Da área da saúde Tem uma demanda Muito alta aqui Mas você vai ter que Provar que você consegue Se comunicar Você vai ter que fazer Provavelmente Se não me engano Uma prova no Brasil Para provar Que você tem O nível suficiente Do idioma Da região Que você vai morar Mas a área da saúde É uma área Com alta demanda Outra coisa Pessoas Engenheiros Pessoas que sabem Mexer com máquinas Eu acredito Também que no futuro A demanda Para pessoas Que saibam Mexer com Eletricidade Essas coisas Tudo que você faz Com a mão No futuro Vai precisar de gente Principalmente Se você tem Passaporte europeu Já Facilmente Você consegue Trabalho Com essas coisas Aqui na Suíça Se você Quiser trocar Uma ideia Comigo Me chama lá No Instagram Que eu te mando Uma lista De sites Que você possa Procurar emprego Por aqui Mas eu já Te adianto Que o LinkedIn É o meu favorito Para conectar Com pessoas Às vezes você Não está encontrando A vaga Que você quer lá Mas você encontra Uma pessoa Que trabalha Que faz O que você Quer fazer E essa pessoa Pode te conectar Com Alguma empresa Rapaziada Acabou a bateria Da minha câmera No meio da explicação Do ponto mais importante Do vídeo Mas enfim Eu vou tentar resumir Aqui bem rápido Para vocês É possível sim Um brasileiro Conseguir trabalhar Aqui na Suíça Com o documento Tudo certinho Da mesma forma Que é possível Também Para um europeu Você tem que entender A questão da ordem Que eu te expliquei Que você vai ter Que ser muito qualificado Se você só tem O passaporte brasileiro Que quer trabalhar aqui Porque você vai ser O terceiro Basicamente Daquela fila Explicando de grosso modo Mas sim É possível Se você é muito bom No que você faz Se você tem muita experiência Se você Tem Se você tem Qualificação Se você tem Os requisitos Que eles precisam É possível Outra coisa Que acontece Se você Só tem O passaporte brasileiro Você vai ter que Tirar o visto Daí do Brasil Você não pode Vir à Suíça Procurar emprego Por aqui E depois Tentar pegar O seu visto Se você é brasileiro Você não pode fazer isso Se você tem O passaporte europeu Você pode vir À Suíça Que é o meu caso Eu tenho o passaporte europeu E tenho o passaporte brasileiro Eu posso vir à Suíça E ficar até Três meses aqui Procurando emprego Aqui Se você é só brasileiro Você não pode vir à Suíça E procurar emprego Aqui Você tem que Aplicar para vagas Daí do Brasil Online E no caso A empresa que Quiser te trazer Para cá Para a Suíça Vai ter que enviar Todos os papéis Fazer toda a burocracia Para você Enviar para você Você vai no consulado Aí no Brasil E eles emitem O seu visto E depois você Se você é casado Pode também Tentar o visto De reagrupamento Familiar Então Espero que Que eu tenha resumido bem Que você tenha entendido É possível Se você é brasileiro É muito mais possível Se você é brasileiro E tem o passaporte europeu Também Das duas formas É possível É E eu espero que você Tenha entendido Se não entendeu Me chama lá no Instagram Que eu te explico melhor Beleza? Vocês acharam Que eu não ia dar um Tibum nessa água Aqui nesse paraíso Incrível, né? E o bom da Suíça É isso, né? A maioria das pessoas Conseguem ter uma vida dessa De sair do trabalho E vir Para o lago, né? Aproveitar o resto do dia Diferente do Do Brasil, né? Que Que a maioria das pessoas Saem do trabalho E estão presas No trânsito Ficam presas Dentro de um ônibus, né? Você acaba só trabalhando A sua vida inteira Não faz nada Aqui Você consegue ter um equilíbrio Melhor, né? Esse é o diferencial Da vida na Suíça Se você chegou Até o final desse vídeo Me dá um oi aí Nos comentários Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com quem você vai trazer aqui Para visitar a Suíça Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho